Aí ó, chegamos Futebol Clube Manoque Só pra ilustrar aí o trabalho Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que funciona A bagaça, né mano Tá aí rapaziada Pra vocês entenderem como é que funciona o trampo Tá aqui ó Pestubers, mano Faço o meu trampo do Manoque Aqui no canal da Liga Na Twitch Mas vira vídeo lá pro canal do Youtube Tá aqui ó, batemos mais de 10k Obrigado a vocês aí pela audiência Pestuberscast todo sábado aí pra vocês Comigo com o Rafa, DR, Fabião Cortes Tem o Play também Que faz as livezinhas dele também Né, tem os shorts Tem os episódios do Manoque Tem os cortes do cast Tá tudo aí pra vocês, mano De verdade, mano Gratidão total a todos vocês, mano Tá aqui ó Quer conhecer a saga do Manoque? Tá tudo aqui ó Tem playlist pra vocês Completinho aí ó Episódio por episódio, mano Tudo que é de novidades Tá aqui pra vocês Tá Tá aqui Gratidão mais uma vez aí Valeu Lembrando Tá aqui na Twitch Assista Ó gente Quer assistir os meus momentos como vídeo? Vai tá no canal da Liga aqui no Youtube Segue lá Se inscreva Ativa o sino É tudo nosso Valeu E vamos que vamos, cara Vamos fazer os packs do Manoque Porque é o que interessa Tá ligado? É o que interessa Packs mais packs Mais packs Mais packs Futebol Clube Manoque Só se reforçando também Como sempre Vou tentar puxar os gameplays Vamos ver as cartas Que vão chegar pra ajudar E fortalecer Podia chegar o Didier, né, cara? O Didier podia chegar aqui No Manoque Pra gente ter Uh, caralho Quase que eu bati o pênis sem querer, cara Bora Sim Vambora Mais reforço aqui no Futebol Clube Manoque E vou ter que ir pro pack da Mijada, cara Que eu tô com vontade de mijar As moedas chegando também devagarzinho Pack da Mijada Pack da Mijada Vai Pack da Mijada Vai Vamos Pack da Mijada Pack da Mijada Valeu, Elton Chega chegando aí, mano Vamos Caos de Pena Tá aí, ó Fica aí, putinho do Brasileirão Mas não manda ir embora, não Sempre o quarto, né, alguma coisa Vambora Tem nove Play of the week Mais cinco aqui também E vambora logo de cara no Play of the week Vai Play of the week Manda Ele pra nós Que eu já volto aí Pack da Mijada No Manoque Vamos Põe Põe O que é nóis? Meu Deus do céu Mano, a foda do Hunter Mano, o nome é o Hater Porra, o cara tem nome de Hater Hater, cara Vambora Chegou o Hater Ah, meu Deus do céu Agora eu tô contratando a ter Hater agora Vambora Deu ruim, mas vambora Sonaldo, então Manda o Kim aqui, então Kim, bitch Manda o Kim pra nós, então, vai Bora Mas mandou o Sonaldo, né Mandou o Bugador Vou reclamar não Tá bom Mandou o Bugador Mais uma cara pra gente testar Mas é só de seleção, né, cara Acaba não sendo tão legal Mas giro grátis Eu não vou reclamar, né, cara É meu que editado Tu quer de graça Você não reclama Você só agradece Então vambora Tudo bem que tem aquela lá Do 77 Aquela deu e tal As now Estilo, hein Talvez é 14 ali Lateral direito Vambora Podia mandar o Didier, né, porra Pra gente testar aqui, né, Konami No Futebol Clube do Imanok Tem as tu, cara Camisa 7 Ulei Ulei É, mas joga de atacante De ponte Já gostei da cartinha dele, hein 33 anos Já é pra caralho Vambora lá Nós temos agora Cinco Um do Didier Exatamente Vambora, né Vamos ver se ela manda Um do Didier Pra gente testar aqui, né, cara O Imanok Poderia abençoar, né, porra Abençoou o Imanok, né, porra Abençoou o Joaima Porra, abençoou A Domingueira do Time Não vai abençoar o Imanok, porra Abençoou até o Fabião Que é, porra É herege do Time De, porra Aí não dá, né, cara Abençoou até um cara Que não acredita no Time E não vai me abençoar E é, porra, cara Aí eu fico bravo Com esse negócio, tá ligado Aí não dá pra levar a sério, né, cara Como é que você abençoou Um cara que não acredita no Time E não vai abençoar outra conta Aí é surreal Eu caí no bait Eita, porra A live caiu Poxa Tá dando um erro aqui Mas que a live caiu Ah, voltou Porra Deu erro na live A live voltou Que doideira é essa, rapaz Ixi, deve ser bug da Twitch, cara Voltou nas 4 horas ainda, mano Que isso, cara Carai Ah, tudo Nossa Tá bugada a Twitch, cara Como assim, cara Aí 50 segundos de live Tá tirando, porra Que isso, cara Bugou aqui a Twitch, cara Que isso Que bagulho doido Tá um minuto só de live Vambora Que doideira, cara Bugou geral, porra Bugadão esse aqui, porra Não, mas não caiu não, mano É a Twitch, mano Deu, porra, mano Deu erro aqui, cara Ih, caralho Aí é grave, hein 46 espectadores, tá Alguma merda aí, cara Que isso Aí é gravíssimo Que doideira É, não mandou não, cara Não mandou o DJ pra nós aqui Porra Que bagulho zoado Pois é, mano Uma doideira, cara Tá aí, cara Não abençoou ninguém aqui nos packs, mano Caralho Que doideira Tá contando as 4 horas Normal aqui no programa Aqui, mano Aí Vambora, mano Então, bora aí Bora jogar umas partidinhas aí Então Aí, ó Time do cara aí, rapaziada Que aí Calma com nós aí, ó Aí, vambora, então Vambora, hein, mano É contra tudo e contra todos Porra Vambora Vambora Cara, que bagulho doido, mano Deu que a live caiu, mano A live não caiu aqui, não Cara, que doideira Tá com 11 minutos Mas não é 11 minutos não Mas acho que tem mais Ai, vambora Vambora, tá pronto De novo Já foi os packs já, pô Cara, tá dormindo o ar Caralho, porra Não Deu, não é Deu erro aqui, cara Parece que caiu Doideira Tá contando aqui pra mim Que tá com 12 minutos de live Mas não tá não No programa tá contando Tá com as 4 horas, tá ligado Aí, vambora 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 É, porque deu que errou Que caiu E aí, vambora E aí, vambora Vambora, mano Vambora, meu shot Vambora, mano E aí, vambora 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 É isso mesmo, rapaz. É o quê? Vamo! Vamo embora, meu chate! Vamo embora, Pires, jogador! Pra torar no meio, porra! Vamo embora! Vamo embora, Pires, jogador! Vamo embora, Pires! Vamo embora, Pires! Kevin De Bruyne, uma explosão básica! Agora ele, né? Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E aí O que é isso? Se você decidir, você também vai se expandir. Mas é uma situação difícil para os adversários, né? O gol vai decidir. O gol vai decidir. Você decidiu, né? Você já viu o gol. Vai, cara. Quinta logo então. Porra. Pause e quinta, cara aí. Não quer jogar, rapaz. O que é isso, cara? No azeite, Kevin De Bruyne. No azeite, Kevin De Bruyne. Ah! Kevin De Bruyne! Brocou! 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 Boa hora. A live caiu aí e voltou, mano. Tá com 28 minutos. Mas acho que foi eu do programa, porque no programa tá contando as 4 horas, mano. A gente passa 5 horas de live aqui. Cala, rapaz. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Vambora. Futebol Kuma Noaki, rapaz. É mais que um clube, porra. Não tiramos nada no Imanoke, hein? Nada... O DJ chegou na domingueira, mas não chegou no Imanoke. Legenda por Sônia Ruberti